Obrigado. Obrigado. O que tem nas gavetas? Qual é o que é? Nas gavetas? Eu gosto da fábrica. Não, eu não posso ficar. Não, eu não posso ficar. Você sabe o que você vai fazer com esse homem? Eu vou comprar mais bactérias. Eu vou comprar mais bactérias. Vamos comprar mais bactérias. Muita que fica saindo a casa, não tem ninguém mais! Não, não, eu não posso ficar. Nós Boushots. Vamositations ao fiman sair aoadmão. Nós estamosints com a ficar, casalistas. Vamos ao definir a connector, 3w, subir. Vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí